A estrelinha do final de semana Cansada? Mas a rotina de posa já me deixou feliz Porque a grande sacada de posar bem É você entregar o que você tem Melhorou também Só com mais detalhe na parte inferior do pessoal O final tem que ser bom A preparação vai ter momentos que é legal O meu maior medo quando você migra um cara de uma categoria pro outro É você colocar o cara numa categoria E o povo vai lá e fala assim Mano, o que você tá fazendo nessa categoria? Fala galera, como é a parada? Seu maluco, estou chegando pra mais um vídeo aqui no canal Pega a sua armita, cola comigo e vamos nessa Hoje estamos aqui na casa do... E aí? Do rival Do cara que... Vai perder Dia 22 Estamos no palco competindo juntos Você que tá acompanhando aí a sequência de vídeo Já sabe que a gente vai competir junto E hoje eu estou aqui porque a dona Ana Carla vai competir Nesse sábado agora Ela também vai competir na mesma competição que a gente Então a gente veio aqui esse final de semana pra isso Então hoje a gente vai mandar um treino Vai encontrar o coach Rubens O Rubens vai poder avaliar o físico dela pessoalmente O que vai ser muito importante pra ela Ela tá muito foda Não, olha só Não, a gente não tem que avaliar Até porque eu já comi duas vezes Cara, olha só como tá o shape dela, véi Você vê que não tinha... Tá montadinho, véi Cheio de ADE, né mano? Cheio de ADE, né mano? Nada de sombra, hein? Você faz local Você bota quantos de mel? Ai, gente Bota quantas? Fala, fala pra nós Ah, uns... Sei lá, uns 5 5 ml 5 ml é pouquinho então Fala, não vai pegar mais Cara, eu falei um número mais abuso Não sabia o que tá falando, né? Então é isso, partiu A gente vai lá na Fitch na CF agora A CF é bem chata de gravar Eu vou tentar gravar uma coisa ou outra Se eu não conseguir gravar na câmera Eu vou gravar no celular Mas eu vou levar a câmera de qualquer forma Então vem com nós Que é de boa aí Vamos nessa Olha só, a minha tá... Mais de boa que nunca, véi Os cachorros do cara amadureceram Eles não tão mais tão loucos com a minha Tem que boa O Cosmo tá virando um homem O Cosmo tá virando um homem Ele é muito bebezão É Você vai ficar de boinha aí então Galera, pra quem não sabe qual é o segredo de Caio Botura Ele toma asteroides todos os dias Eu só se pergunto Qual asteroide você toma e tal Isso daqui, mano Esse é o melhor asteroide que tem Mas ele é underground Ele ainda tá pra lançar no mercado aí Botura Labs Botura Labs Cupom Caio Cupom Caio Boa, muito boa Chegamos aqui na Fitness F O cara tá feliz Porque ele tá veiado hoje, né mano Tava duas horas tentando tirar foto ali no... Tá pra ver nessa câmera aí? Essa câmera ruim? Vira pra cá Que no seu iPhone deu pra ver Não, tá uma merda Tá ruim? Ah, você quer tá sombra em ti aí, então O cara ficou feliz Tentou tirar uma foto no vídeo do... Comenta aí se você já tentou tirar foto No espelho do seu carro, mano Todo mundo já fez isso Você fica três vezes maior Não é mais seco Mas eu queria ver como é que tava Na foto Ficou bom E agora tem meio milhão... Meio milhão de inscritos, véi Meio milhão, cara Parabéns, cara Ó, quero dizer pra você que eu trouxe a sua camisa, desgraça Só esqueci ela agora Mas eu trouxe Eu trouxe Eu amo mais Eu nem sabia que existia camisa De repente eu cheguei e tinha uma camisa pra eu vestir aqui É... Mas eu trouxe a sua, mano Tá bom Eu trouxe a sua Você vai ter que usar a minha agora no dia da competição Não, no dia da competição eu vou usar o overall team do meu time Tá ligado, tô ligado, tô ligado É isso aí Mas e aí, coach Como é que você tá, mano? Eu tô bem, velho Ansioso pro Logan? Ah, cara Já passou de ansiedade já Não tem nem mais nome isso Não tem nem mais nome isso Moleque não quer sair, véi Moleque não quer sair, né, véi Enganou todo mundo, cara Ninguém acertou Ninguém acertou a rixa, mano Ninguém acertou Puxou o pai Puxou o pai, cara Mas que dia que é? Quanto que era o dia que o médico prevê? Dia 13 Dia 12 Dia 12 O médico falou, ah, vai vir dia 12, 13, sei lá Aí ele, hum, hum Filho do Rubens? Vai vendo Espera aí Ele mandou você ser atrasado, filho Ah, agora você sofre as consequências Se fosse o filho do Caio, mano Ele tinha chegado 15 dias antes Se fosse o filho do Caio, tinha chegado dia... Meia-noite e um do dia 12 É, isso mesmo, mano Mas isso aí, mano Bom te ver, bom estar aqui E aí, olha só Essa magrela aqui Essa moça aí Como é que tá? É a estrelinha do final de semana Cansada? Tá? Vamos lá, vamos começar a treinar Vamos ver com nós Vai, bora Caio, bora Duas Vamos Mais um, mais um Vai Desacelou, desacelou Fácil, bora Fácil, fácil, fácil Vamos, pô Seis Isso Vai Mais uma Fecha Boa Sobre a fratura do David Beckham Fraturou o pé num treino E ele tava dois meses da Copa do Mundo Ele recuperou em seis semanas Uma fratura Que os caras falaram Que ele ia demorar três meses Pra sair da muleta E ele jogou a Copa do Mundo Foi surreal E o tratamento que ele fez Foi um PRP Ah, PRP, vou explicar Foi a recuperação de lesão Que eu mais acompanhei Então, mas o Katsu O Blood Throw Restriction Ele não é usado Pra você ficar gigante, velho Tipo, pra você crescer Pra você ganhar É, o que só é burro Essa leva toda agora De marombeiro do Brasil Tava com a porra do elástico Amarrando, treinando na academia É porque Sabe o que é foda? Os caras tem Os caras tem uma necessidade, velho De mostrar alguma coisa nova Que não é nova Aí pega um monte de P.A. de academia Que nunca treinou Com um garrote Amarrava o braço Mas cara, quando eu comecei a estudar Eu quis sempre testar tudo E eu fiz muito na panturril Sim E cara, eu gostei Pelo que o resultado que eu tinha na panturrilha Eu gostei Mas, tipo assim Não, claro que foi uma bosta Mas eu tô falando assim Tipo, só no período que eu fiz O cara acabou Respondeu melhor do que outras coisas Você tinha usado Exato A técnica de oclusão especificamente Gera uma lacuna muito grande Quando você quer fazer Essa técnica empregada Em vários grupamentos Do shape de um bodybuilder Se o cara usa, por exemplo Uma preparação física de qualquer coisa Beleza Bodybuilder Oclusão Não funciona desde 1980 Coach Rubens Gomes Não apoia o treino de oclusão Não apoia Não é um treino que eu gosto É disso que eu gosto Vamos Vai Seis Sete Bora Vai Tem uma Boa Mas tá ligado que o treino de oclusão Não é só botar elástico Mas tem que fazer com o Figma tetroscópio Aquele bagulho lá Ah, sim, sim Pra você medir a pressão Certa Tem uma pressão certa Sim Outra viadagem Sim Viadagem Viadagem Vai vir na academia Para que eu vou colocar o Não, claro Tipo, assim Que marombeiro que vai comprar dois bagulhos Não, tipo, sabe É totalmente imprático Mas Às vezes o cara também pega elástico Amarra no braço E, cara Já tá fazendo merda, entendeu Mais um Tem que tomar um cuidado Eu não tenho absolutamente nada pra falar Sobre o que você citou Tipo, recuperação de lesão Não tenho É pra isso, mano E falta um conhecimento pra isso É uma técnica pra você intensificar Quando você precisa usar peso leve Sim Quando você não tem outra saída, tá ligado? Como quando eu lesionei o joelho, então É, exatamente Você não tem um vídeo falando disso na universidade? Sim, sim Então Universidade Maromba? Não, não na Maromba Maior espaço educacional da musculação brasileira? Ah, vem, cara Vem, porque o preço profissional tá acabando esse mês O que é a Universidade Maromba? Cara, a Universidade Maromba, resumidamente, é democratizar a informação É quando o cara vai pra internet perdidaço Não sabe como procurar conhecimento Fica perdido atrás de um monte de informação Não sabe se aquilo é bom ou não O que a gente fez foi tentar reunir as pessoas que nós admiramos Que foram importantes pra montar a informação que nós consumimos E colocamos num lugar só Entendeu? A gente poupou todo o trabalho que a galera tinha de ir pra internet procurar informação E colocamos informação de qualidade Um professor de qualidade num lugar só É, porque, cara Uma aula Uma aula daquela que você fez na Universidade Maromba Ninguém ia valorizar isso no YouTube Não Ninguém ia assistir E a aula minha é de curso É Eu já dei curso Exato Cobrando caro o professor pra dar aquela aula Exatamente Por mais que seja a base Você, entendeu? Ou seja, há uns passos pra quem realmente quer aprender Sim Pra quem quer aprender Cara, expandir conhecimento Se tornar um profissional melhor Ser um atleta melhor Ser um coach melhor Ô bicho, que faculdade que ensina você a posar É Exato Que faculdade que ensina você a encaixar a pose certa na sua categoria Universidade Maromba Que lugar que te ensina exatamente Que hormônio que é bom e qual que não é Qual que é piada e qual que não é Universidade Maromba Pra ponto X da sua preparação Sim Seu off Sim Quanto que você tem numa faculdade, por exemplo O melhor atleta do país Te dando técnica de treino Na sala de musculação Universidade Maromba Pra quem quiser saber mais sobre como participar da Universidade Maromba Eu vou disponibilizar aqui o link Logo no topo da descrição do vídeo Pra você ir lá Quem ainda não tiver fechado Quiser ir aqui no link na descrição Tá R$29,90 Esse preço vai ser vitalício pra você Se você se inscrever agora e continuar Com seu plano rodando Se você fechar o pacote semestral ou anual O preço ainda cai mais, né mano? Sim, tem desconto Desconto Já tá 15%, né? Que você falou? 15 pra um ano e 10 pra seis meses Então confere lá E é isso, mano Hora da avaliation Physication As pernas estão incrivelmente menores, né? Sim Um pouco de costas Não precisa pausar, não Tá conseguindo comer hoje sem problema? A quantidade de carros? Tá? Tá dando mais fome ainda Sobe pra 300, então É que eu não quero liberar o cargo hoje Por causa do seu abdômen Quero ele assim, ó Entendeu? Porque ele tá encaixado, tá bonito Você coloca ele na contração Tá marcando suave Ela tá com medo de comer Hã? Ela tá com medo de comer Não, é assim A gente tem amanhã ainda Amanhã você não vai comer desse jeito Por isso você tem que aproveitar hoje Eu falei isso pra você Amanhã diminui o cargo, né? Amanhã diminui o cargo Então hoje é o jeito que você come mais Entendeu? Mas vai dando um tempo Pra você sentir que realmente Deu fome E você não tá desnotada E como você tá sem fibra Né? Você tá com arroz branco Então O seu corpo vai eliminar isso aí Né? De algum jeito Então você tem que Se dar pra bem Eu vejo que eu bem menos assim Cheia Tipo quando eu com o cargo Arroz e chápea Porque ontem que tá com medo de vegetal Eu vejo se tu faz Você tá com medo de comer vegetal Com medo de vegetal Sim, fibra, né? Então Hoje aproveita bem esse cargo Porque tá até agora Tá bom Hoje ele quer bem ainda Né? Dá pra ver que assim Ombro não tá Não tá puladinho Igual fica normalmente Né? Se ombro é bom Mas a rotina de pose Já me deixou feliz Porque a grande sacada De posar bem É você entregar O que você tem Entendeu? E eu não gostava de ver Você não entregando O que você tem Entendeu? Por isso que eu peguei No seu pé Essa coisa de pose Agora Que agora eu tô vendo Coisa Que eu falo É isso que eu queria ver No físico dela Transição tá tranquila Tá entrando na pose Fácil Tá saindo fácil Da pose Entendeu? Então fica Tá? Aproveita que hoje É hora de musculação Pra você descansar Recuperar e comer Aí eu tenho mais Segundo o cardio E amanhã Eu faço o cardio Ou não? Provavelmente não Provavelmente não E agora não É Mas assim Vamos Hora por hora Agora Vendo o que vai acontecer Viu mudança Me manda vídeo Foto O que você quiser Vocês estão vendo isso aqui? Cario dando pump Pra mostrar o shape O que você está fazendo aí, mano? Eu quero ver se essa luz é boa Fazer o que você Essa luz é top, mano? Ei, vai lá Deixa eu ver É top, chega aí É, mano Essa é a luz Chega aí Agora vai na que a gente estava fazendo Só pra ver a diferença Só pra ver a diferença Pra cá, né? Que a gente estava Mas você está bem Você está seca É, nem vi tanta diferença Mas aí fica da hora Fica mais contraste Mexe bem Adivinador de corpos Traz um pouquinho Seu cotovano Mas... Faz um pouco o bíceps Melhorou também Tá com mais detalhe Na parte inferior Olha só Cara, essa pose Por incrível que pareça Vai ser uma pose muito forte Isso no copo Você só tem que Lá no dia da competição Se alongar bem No bastidor, Lucas Pra sua escápula Deslizar igual Sim Porque a sua escápula Do lado direito Desliza menos Para a esquerda Sai bem mais Se você alonga Já melhora isso Entendeu? Consciência corporal Já muda e tal Mas agora, bicho É secar Secar Porque tem bastante Músculo aí É a gente deixar você Cravado E cuidando só Dos reflitos Pra você continuar Cheio como você está E ficar com a pele Igual um papelzinho Entendeu? Porque se a gente for pensar Está tudo acontecendo Em uma velocidade Muito boa Mas pra gente Trabalhar com segurança As próximas duas semanas Tem que dar uma melhorada Boa de pé Pra gente ficar no último mês Só fazendo ajuste Entendeu? Porque se a gente Deixar pra acelerar No final E perder a mão Da sua densidade Que é algo que está Bem diferente Das outras vezes Então a gente pode Pagar um preço caro Entendeu? Então é melhor A gente acelerar agora E no último mês Cuidar da sua densidade Sacou? Se a gente deixar Pro último mês A gente achar Agora tem que afinar a pele A gente vai poder Perder essa densidade Bonita que você está mantendo Em relação ao peso Eu não sei o que Muita gente pergunta Que o peso agora Chegou a bater 105,5 A gente tem que bater 102 E um pouquinho Seu peso não me preocupa Nenhum pouco Vai entrar fácil, né? Nada Me preocupa nada Zero, zero Preocupação do seu peso Porque você está 3 quilos do seu peso total Há 6 semanas Não, eu digo A minha preocupação Não é nem Bater o peso Vai ficar muito abaixo Ah não? Em termos de... Não, por isso que eu estou te falando Que a gente tem que acelerar A sua definição agora Sua pele tem que afinar agora Entendeu? Agora você tem que ficar seco 2 semanas A gente tem 15 dias Para você ficar seco Para o resto No último mês A gente tem tempo Para a gente cuidar de detalhe Porque vamos supor Se eu continuo nessa Vamos segurar a densidade Vamos segurar a densidade Segurar a densidade E você fica cheio Explodindo Não sei o que Chega na última hora Eu tenho que acelerar Para a definição Não tem o que eu fazer Para a sua densidade melhorar Não tem Porque é só a definição daí Então é melhor a gente dar Um gaisão agora Você fazer 2 semanas 20 dias Para botar Esse glúteo encostado A lombar seca Tudo e tal Para que? Ah não A densidade não ficou tão boa Beleza Tem o último mês inteiro Para ir botando mais comida em você Porque engordar você não vai Sim Entendeu? Então a gente vai melhorando Sua densidade Como o físico respondeu bem Desde que a gente fez As alterações Agora a gente tem que dar De novo uma apertadinha Os carb up alto Funcionam bem Para você Não já deu para ver isso? Cara eu percebi que As duas vezes que a gente colocou lixo Sim O meu físico Tipo assim Nos dias seguintes Assim O meu metabolismo Me acelerou muito Muito Foi quando realmente Eu comecei a melhorar Tipo o condicionamento Porque eu sinto Quando a gente faz O refeed Tipo assim Muito limpo Eu me sinto extremamente Tipo assim Me sinto cheio Sim Mas não sinto Mas não enche o músculo É Não sinto que vem Aquela sensação Sabe Talvez o seu corpo Prefira um pouco O glicerol Do que o glicogênio Para a resposta rápida Entendeu? Entendi Então precisa sujar Porque A gente estava colocando 700 gramas de carbo É muito carbo isso Muito Para você não acordar cheio Então realmente Se eu for ter uma predilação Por glicerol Isso é bom É o teste que a gente fez Para o Caio também Para o caio também Que ele liberou o lixo dele A pele dele Afinou muito Nesses últimos dias Entendeu? Então acho que é o caminho mesmo Sofrer uns dias E fazer um refeed Com o lixo Além do carboidrato Pode ser uma saída muito boa Fechou então Eu estou bem satisfeito Porque ambos levantaram o shape Levantou o shape Essa é a palavra Entendeu? O shape estava andando normal Mas você vê que faltava alguma coisa Contração não vinha Aí eu falei até para o Caio A gente tem que agradecer muito o Rafa E colocar vocês do lado dele Fez a gente ver onde a gente estava errando Entendeu? Porque a gente estava errando a densidade Para isso Então o importante da preparação Não é você ter um plano Que vai sair perfeito É você ter conhecimento Para mudar o caminho durante E mano Ficar do lado do Rafa É tipo surreal Porque o cara A densidade é incrível É Incrível É E tipo as vezes A câmera não passa isso aí Para vocês Não E tem muita gente que fala Ah vocês posaram do lado do outro Ficou rapal e tudo mais Não Nem de vocês dois Eu ia falar Nem de vocês dois Cara Nem de vocês dois A gente vê bastante coisa Ele falou Mano Graças a Deus Que eu estava lá Porque eu vi aquele vídeo seu com o Lucas Você estava um lixo Eu fui ver uma semana depois do vídeo Aham Só que eu estava lá no dia Aí uma semana depois eu fui ver Cara A hora que entrou com vocês Posando Eu falei Meu caralho Você estava um lixo É mano Na hora eu não via isso Doente de saco de cocô Não é que você tem necessidade É mano Eu falei É bom postar Porque eu preciso postar vídeo Vai velho Que porra é essa Mas é bom É bom que a gente está construindo Uma história né O final tem que ser bom Exato A preparação vai ter momentos Que é fraco Olha a Aninha hoje É Tem que mostrar tudo agora A gente falou Que a gente vai chegar na time final Parece um mendigo Cara Tipo da rua ali Aquele cara que vende Que paga a mensalidade da academia Só para poder usar o baldeiro Para morar na van Tá ligado Caraca Eu sou mal de mim Ela com a meia aqui mano De shortinho De bolsão Casaco na metade do corpo Sim Então Que sacanagem Estava hidratado Mas é isso coach Tamo junto então Parabéns Parabéns Porque Esse é um jogão de xadrez Quando você chega no alto nível Não é mais qualquer coisa Que a gente gosta Mas agora A gente pede Você vai voltar para a Clássica Ó velho Eu Assim Porque assim Tipo A visão que eu tive Foi que ele evoluiu muito mais Nessa preparação Do que nas outras Ah Mas posso ter errado Você é coach Você acompanha Todas as preparações mesmo Olha Eu vejo como espectador Eu vou dizer o que eu acho De verdade Eu acho que O Lucas vai ter muita folga Em trabalhar Como um bodybuilder open Vai dar liberdade Para a cabeça dele Para ele melhorar Os pontos fracos dele Sem ter preocupação De ah isso aqui Não vou bater peso E tal E o importante É ele ter saúde mental Para ele fazer o trampo dele Quando ele tem saúde mental Acontece isso aí Ele melhora tudo Então cara Vamos esperar passar a competição Para ele também ter as impressões dele Isso conta muito para mim Não adianta eu fazer um plano Cara E isso ir contra Uma vontade de um atleta meu Isso não tem sentido nenhum Sabe O que eu senti mais E de verdade O que eu estou vendo agora Ainda tem coisa para melhorar Tem Mas você caiu bem Porque a hora que você colocou A sunga do bodybuilding Que você me mandou foto Ficou bom Ficou bom Entendeu Ficou bom Tem coisa para melhorar Lógico tem Entendeu Mas ficou bom Parece um bodybuilder Entendeu O meu maior medo Quando você migra um cara De uma categoria para o outro É você colocar o cara De uma categoria Que o povo vai olhar e falar O que você está fazendo O que você está fazendo Nessa categoria Entendeu Não que isso me preocupasse Com você Que você é um cara grande Pode ter a preocupação Da sua linha não ficar agradável Entendeu Como um bodybuilder heavyweight Uma coisa do cara Que tem que pesar Blocar Fechar os espaços Para parecer grande Então Eu senti que depois que a gente Começou a trabalhar com mais comida Com menos cardio Eu comecei a Eu estou numa pegada de treino Que eu nunca tive Em preparação Nunca Acho que nem no off Não sei Eu estou treinando melhor Do que nunca na minha vida É questão de tores As articulações Está tudo melhor E eu estou vendo Uma evolução assim Inferiores do dorsal Que eu nunca Nunca tive visto Imagina isso num book É Imagina um off Você trabalhando com bastante comida Sem ter medo de peso No final Ah mas está subindo muito o peso Não tem mais isso Vai trabalhar para você ficar Melhor do que você quiser É Então Vamos Amém Amém